As couves, gente. Daqui eu tiro as folhinhas da cor de manhã pra fazer um suco delicioso. Nesse canteiro eu planto outras coisas também. Aqui tem alface, a gente tá comendo alface há muitos meses. E essa aqui, ó, eu plantei no final de semana. Essa aqui eu plantei no finalzinho de semana, aqui coloquei mais três pezinhos de couve. Tá produzindo super bem. Vão plantar, gente? É muito bom a gente ir pro quintal e comer daquilo que plantou. Não tem um veneno nisso aqui. Isso a gente sabe o que está comendo. Você diz, eu não tenho muito espaço, Olga. Mas olha, um cantinho de terra dá. Ou então, mesmo dentro de potes, de vasos, de latas, é possível. Vão plantar?